Oi! Cheguei! Então, gente, hoje vim aqui pra contar pra vocês sobre a história do Chucky. Todo mundo já ouviu falar do Chucky, do aquele boneco assassino que matava várias pessoas, aquele boneco, aquele coisa bem horrível. Na verdade, ninguém, não sei se todo mundo sabe, não sei se você sabe, eu, por exemplo, não sabia que ele é baseado em fatos reais, porque, assim, ele é inspirado num boneco que de verdade existiu. Não, tipo assim, ô Chucky em si com aquela cara e, de fato, aquilo, mas aquele boneco, ele foi inspirado num boneco que, de fato, era um boneco real. Então, eu vim aqui hoje trazer essa história pra vocês. Esse cenário tá um cenário diferente porque eu tirei aquele cenário das nuvens porque ele tava me irritando um pouco. Logo, pedi pra o Roma, que foi o moço que fez esse... Moço. O artista que fez esse... Essa arte aqui em casa hoje fazer pra mim um novo pra ser o meu fundo. Então, eu vou mudar meu fundo. Então, por enquanto, vai ser esse aqui que vocês estão vendo. Já se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda. Eu fico um monte de história quando vocês veem os vídeos e vocês não são inscritos. Por quem é, gente? É só apertar o botão, é coisa tão simples. Outra coisa que é muito simples é clicar no like. É bem rapidinho, coisa simples, rápida, básica. Eu clico nesse like também. Se você não for inscrito no canal de vlogs, tanto no meu quanto do Walker, já se inscreve também, tá aqui. Então, depois você pode maratona tanto o meu canal quanto o canal dele. Já prepara seu pipoca, já faz seu miojo e vamos pro vídeo. Tem um cara chamado Charles Lee Ray. E ele também é conhecido como o estrangulador de Lee Shore. E o apelido dele, as pessoas chamam carinhosamente ele de Chuck. Na verdade, não é uma pessoa real, e sim um personagem de um escritor, de um cara chamado Don Mancini. Dia 9 de novembro de 1988, ele morreu em Chicago. E uma coisa super importante a gente lembrar nessa história é que ele gostava muito de voodoo. Não sei se vocês sabem o que é voodoo. É tipo um bonequinho que você faz coisas com o boneco e as coisas acontecem com a pessoa que você fez o voodoo para. Você fez o voodoo para Joãozinho, o Joãozinho vai sofrer as coisas que você tá fazendo com o voodoo. Essa história toda que vira, né, a questão toda do boneco do Chuck, do boneco assassino, é porque esse assassino um dia tava correndo da polícia, até que ele resolve se esconder dentro de uma loja de brinquedos. Ele entrou dentro da loja de brinquedos e se escondeu. Mas um dos detetives do caso, chamado Mike Norris, acaba baleando ele. Então ele é baleado dentro da loja de brinquedos por esse detetive. Ao morrer, o Chuck, ele jura vingança, porque ele fica muito bravo que acabaram de matar ele. Ele jura vingança e ele transfere a alma dele pra esse boneco que tá na prateleira. E aí criou, então, o brinquedo assassino. A série de filmes foi iniciada em 1988 e o nome do diretor era Tom Holland. E não, não é o cara de Homem-Aranha, é só o mesmo nome. É considerada uma das maiores sagas de terror, assim, da história, da dramaturgia de histórias de terror e filmes de terror. Dando origem a mais de sete filmes da saga e ainda tem projetos de mais filmes que ainda estão por vir. Então o Chuck não acabou por aí e não está por acabar. Muitas pessoas não sabem que, tipo assim, a imagem usada, né, tipo assim, pra ser inspiração, pra criar o boneco que a gente vê no filme, criada pelo Dom Mancini, foi, na verdade, um boneco chamado Robert. O nome dele era Robert, tipo Roberto. Imagina, Roberto, o boneco assassino. Oi! Um boneco que teria assombrado Key West lá na Flórida, que, enfim, foi um lugar que eu fui. É muito legal, inclusive, toda essa saga, assim, de mortes e acontecimentos do Chuck teria acontecido lá na Flórida, lá nesse lugar. E eu fui! Se eu fosse morta por um brinquedo, já sabem o porquê. O boneco Robert era propriedade de uma marca chamada Robert Eugene Otto, um artista super excêntrico, assim, que gostava de ser chamado de Gene Otto. O boneco era fabricado na Alemanha por uma companhia chamada Steve Company. E esse boneco, ele foi comprado pelo avô desse menino, quando ele foi pra uma viagem na Alemanha em 1904. E foi entregue ao Otto no presente de aniversário dele. O Robert era um boneco super único, porque ele, tipo assim, ele nunca tinha sido fabricado antes. Ele era uma tecnologia completamente diferente, completamente nova. E ele tinha o tamanho real de uma criança daquela idade, entendeu? Então, tipo assim, era como você ter um boneco do seu tamanho. Era um amigo, assim, que você tinha da sua idade, do seu tamanho. Então, tipo assim, era muito atrativo pras crianças, assim, era, assim, muito... Nossa, quero muito ter, sabe? Era meio, tipo, baby alive da época. Ah, inclusive, esse Otto morava numa mansão chamada Artist House, que ele, tipo assim, viveu a maior parte da vida dele lá, morreu lá. E o Robert, o boneco, viveu com ele a maior parte da vida dele também. Então, ele levou o boneco com ele a vida inteira. Enfim, assim como o Chuck, ele usava as mesmas roupas, assim, que o Eugene, esse menino, né? Na época. Então, tipo assim, ele... Você podia, tipo, meio que combinar a roupa com o boneco. Era toda uma coisa, tipo, olha que fofo, cool, que emoção. Enfim, agora a história vai começar a ficar um pouco bizarra. Todo mundo falava que o Eugene, né? E o Robert viviam juntos o tempo todo. Tipo assim, eles não se desgrudavam. O menino levava o brinquedo pra todo lugar que ele ia. Até que ele se tornou adulto, né? Depois de um tempo, ele cresceu, virou adulto e se casou com uma mulher chamada Annette Parker. Eles se casaram em Paris, no dia 3 de maio de 1930. E aí, ele se mudou pra essa Artist House, que era a casa que ele, tipo, viveu a maior parte da vida dele. E levou consigo o seu velho boneco, o Chuckie, que não é o Chuckie, que na época se chamava Robert. Lá, a Annie, né? A mulher do cara passava a maior parte do dia lá, porque ela não trabalhava. Quem trabalhava era só o marido. Então, ela ficava o dia inteiro, praticamente, na casa dela, junto com o boneco, entendeu? O boneco ficava em casa, ficava no quarto. E ela ficava na casa também. Até aí, nenhum problema. Porque, enfim, tem vários bonecos aqui. E estou com ele todos os dias. E não tem problema nenhum. O Otto acabou morrendo em 1974. E a Annette acabou morrendo dois anos depois. Fazendo com que a casa ficasse abandonada. E o boneco ficasse dentro da casa. Abandonado no sótão. A casa, então, foi comprada por um cara chamado Myrtle Ruth... 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 E ele botou, tipo assim, deixou o boneco lá, de uma vez por todas, dentro do sótão. E trancou o boneco, tipo, super assustador. Porque o boneco já não era uma coisa tão bonita, né? Porque, tipo assim... Do tamanho de uma criança, já era uma coisa esquisita. Não era uma coisa, tipo... Ah, é um bonequinho desse tamaninho. Era um... Era um trambô. Ele botou o boneco lá e deixou. Depois que o Odin morreu, né? O dono do Robert morreu. As pessoas começaram a perceber que o boneco começou a ficar esquisito. Tipo assim, ele não estava agindo de maneira normal. E como é que um boneco não age de maneira normal? Exato. Esse era o problema. Enfim, vários vizinhos falavam que, às vezes, eles estavam passando, assim, na rua e eles viam o boneco na janela. O boneco estava em outra janela, depois estava em outra janela. Então, depois que o cara morreu, começaram a falar que o boneco, tipo assim... Começou a agir estranho. Começou a agir. De acordo com outros rumores da época, ouviam-se passos no sótão. Porque o boneco ficava, tipo, trancado no sótão. Então, tipo assim, muitas pessoas, quando iam na casa, ouviam no sótão passos. Como se alguém estivesse andando no sótão. Além de, às vezes, ouvirem algumas risadas. Algumas pessoas até relatavam que ouviam, tipo assim, alguns barulhos como se fossem crianças rindo. Inclusive, uma coisa muito esquisita que diziam era que, tipo assim, a expressão do boneco ia mudando de acordo com o que era conversado. A gente estava conversando sobre uma coisa legal e tal, tipo assim, que ele gostava. Ele ficava com uma expressão feliz. Se ele não gostava do assunto, ele fechava a cara. E ele era meio, tipo, ele se expressava, sabe? Era tipo como se fosse um humano mesmo. Quando eu falava o mal do Otto, do antigo dono dele, ele ficava com uma expressão super mágica, assim... Vou acabar com você! Em 1994, o boneco foi doado pro museu, né? Porque, enfim, ninguém queria deixar aquilo ali em casa, né? Eu, pelo menos, não deixaria. Foi doado pro museu East Martellio. Lá em Key West, na Florida. Inclusive, eu poderia ter ido. Eu não sabia que era lá. Se eu soubesse, na época, eu teria ido. Porque eu estava em Key West. Se eu for em Key West, eu poderia ter visto o Chuck de perto. Mas não vi. Então, na próxima vez que eu for lá, eu quero muito ver. Então, se vocês quiserem que eu vá lá ver o Chuck, deixem aqui nos comentários. E hoje em dia, tipo, atração turística. Então, dá pra ir lá visitar. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, vão e conheçam o Chuck original e verdadeiro. Existem várias lendas que circulam, né? Ao redor dessa história, ao redor do caso e de todo mundo que envolve. E uma dessas lendas é que uma jovem de descendência das Bahamas deu ao Otto, né? O boneco como um presente. Ou como uma retaliação por um delito. Outras lendas também afirmam que, tipo assim, ele meio que sumiu da casa do Otto e começou a ir de casa em casa, em casa, assim, de criança em criança. Matava os pais, matava a criança e voltava. E vinha, tipo assim, ele não ficava toda noite lá na casa, tipo assim, às vezes ele saía. Inclusive, essas seriam as histórias, assim, que originaram o filme, né? E algumas pessoas, inclusive, até falam que o próprio dono do boneco acabou morrendo por causa dele. Porque não conseguiu lidar com a pressão e tal. Porque o próprio boneco dele matava várias pessoas. De acordo com o folclore local, né? Com as pessoas de QS. O boneco já ocasionou, tipo assim, acidente de carro, incêndio. Todos os tipos de acidente que dá pra acontecer. Ossos quebrados, perda de emprego. Tudo não é culpa do boneco também. Divórcio. Nossa, divórcio é tenso. E algumas pessoas que visitam o museu ainda dizem que, tipo assim, por não ter respeitado, assim, o espírito do Robert ou não sei o quê, acabam sofrendo algum... Tipo assim, cai no museu. Ou perde a chave do carro. Alguma coisa de ruim acontece com essas pessoas também. Em 2016, a história do boneco foi adaptada em a maldição do boneco. Boneco. Dirigido por Andrew Jones. Drone. Andrew Jones, that's English. Andrew Jones. Mas enfim, em 2016, essa história desse boneco, né? Foi dirigida por esse cara, esse diretor Andrew Jones, como a maldição do boneco Robert. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Inscreva aqui no canal se vocês não foram inscritos ainda. Se vocês não me seguem nas minhas outras redes sociais, me sigam aqui. Elas vão estar aparecendo aqui embaixo. E é isso, gente. Compartilhem com seus amigos se vocês tiveram gostado. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui. E é isso. O que é isso?